Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje a manobra vai ser do R480, mas não vai ser guiado pela trombadinha não. Nosso colega alemão aí que pilota o R480, né? O antigo raio da trombadinha. Hoje a gente vai fazer uma manobra do nosso cliente aqui, onde eu sempre gravo com a GoPro pra vocês. Agora eu vou começar a gravar os colegas de fora também. Lembra o vídeo da Raquel manobrando lá no outro cliente, né? Motorista da Tombine. Ficou bem massa, né? Ficou bem massa, né? Aplausos Eu sempre falo, as manobras parecem fácil para quem está vendo de fora Mas quando a gente está lá dentro, são bem complicadas Mas eu curto muito e acho massa, Playboy O Alemão também, a motora vem já de casa também Olha os nossos das antigas O pessoal fica doido, tem que parar o trânsito de todos os lados A gente tem que tirar um fininho da parede ali galera Olha como vocês podem ver, a gente tira muito fino A impressão que dá olhando de dentro, dá medo da gente enroscar Então a gente tem que sempre seguir o manobrista lá atrás e confiar E confiar porque a impressão que dá ali de dentro, a gente sentado do retrovisor Que vai bater, que vai pegar na parede, o baú É uma coisa bem louca, bem louca Esse caminhão é lindo né gente, semana passada eu estava com ele Mantei a saudade do meu Rai Esse caminhão aqui foi onde eu tive a gravidez do Bernardo Esse caminhão aqui é muito importante para mim Tanto que é esse aqui que tem a vinheta dos meus vídeos ainda né pessoal Mas logo logo eu vou trocar aí a vinheta, a vinhetinha dos vídeos Vamos mudar agora pelo Rai Rosa né, o Streamline Rosa Não é Rai Line mais Sheila, agora é Streamline meu fio Mas olha que coisa mais linda Eixo de ônibus, tocada no chão Carreteira preta, top da balada Esse aí galera, é o R480, é uma positiva Tenho a honra e o prazer de ter trabalhado nesse caminhão aqui Estacionado, manobra concluída com todo sucesso Daqui a pouco é nóis aí Beijo, 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 não esquece Mais de 22 mil itens que você, tudo que você imagina no mundo de caminhões Tu encontra na minha loja aí, tá bom gente? Beijo, 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 beijo Tamo junto!